Hoje vou ensinar a vocês a fazer o óleo bomba que estimula o crescimento, vai poucos ingredientes e é muito fácil de fazer. Para fazer esse óleo bomba você vai precisar de babosa, óleo de coco e óleo de rícino. Usei só um pedaço de folha de babosa porque tinha pouco óleo de coco, mas se você tiver muito óleo de coco ou o óleo de coco todo, pode usar uma folha inteira. Com a babosa limpinha, descasque e atire toda a polpa, bata a polpa no liquidificador. Acrescenta no óleo de coco com mais 3 colheres de óleo de rícino. Depois disso é só misturar, reserve na geladeira. Sempre guarde na geladeira, tá? Porque o óleo de coco não estraga tão fácil assim, mas a babosa sim. Então sempre guarde na geladeira. A aplicação é simples, você passa no seu couro cabeludo, massageia bastante. Se você preferir também, você pode passar no comprimento e ponta. Eu sempre faço isso, eu faço em tudo, tá? Então eu faço uma humectação completa no meu cabelo. Deixo agir por 2 horas. E para retirar sem ter aquele excesso de shampoo, você deve usar uma máscara liberada no seu couro cabeludo, tá? Você massageia e isso é a técnica UCPE. Aplique a máscara liberada no seu couro cabeludo, massageia como se estivesse massageando com shampoo. No comprimento você vai eluvando, comprimento e ponta vai eluvando como se fosse uma hidratação. Não esfregue, tá? Porque isso pode causar atrito no seu cabelo. Então vá somente eluvando que vai amolecendo o óleo. Antes de lavar, deixe agir por 10 minutinhos para que amoleça totalmente o óleo. Isso você pode fazer com qualquer óleo. A técnica UCPE é muito boa.